Ainda sinto o gosto do seu beijo, minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro, empregno e não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covarde a sua, filho pra esquecer de largar na minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltratam, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltratam, bate, bate, machuca Morena, tu jogou a lição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregue, dor e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a suar Verde pra te esquecer, te largar na minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta Que está me malzada, bate, bate e machuca Morena, tu jogou a lição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta Que está me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou a lição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Se o sinais do meu mente Confessa que não tem amor 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 Em nome da minha top event Tá pra joia e soluções E eu falei forró Isso é ignorinha Fuge do capaco O alagoano estourado Toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais do meu mente Confessa que não tem amor 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 Chegou uma mensagem Vamos ali no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha vez Tava tão feliz Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Pertinho Ela terminou Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Fui do cavaco O alagoano estourado Não vou mais me submeter Ah, fica mendigando Amor Cansei de sempre procurar De sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo É que eu sempre falo E mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto tudo Querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui Quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo Eu falo Falo que vou tomar Vergonha da cara Mas desisto toda vez Que eu te vi É que o pior de tudo É que eu sempre falo E mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto tudo Querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui Quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo Falo que vou tomar Vergonha da cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Isso é pra tocar seu coração Segue Lulia Swing, meu beijo Alô meu Fábio Testado Seu sucesso Fuge do cavaco O alagoano estourado Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chama, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai tocar seu coração Não sabe em agarradinho Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Eu não vou Eu não vou Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate Tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois senti saudade sua Quase não reconheci Até assustei Até assustei E o copo deixei cair A minha mão era você Vejando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu dele Cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Alô, Júlio Paraiso das frutas Alô, Lini Coniche Bora amassar Até assustei Até assustei E o copo deixei cair Da minha mão era você Beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece esse que cê tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Esquece toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece esse que cê tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando, eu vou bebendo Tchau, 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 tchau Pensou em pendrives, SSDs, cartões de memória E cabos para celulares de alta qualidade Pensou o Master Drive, o melhor do Brasil O pendrive dos artistas Conectou? Tocou É como a gente sempre diz Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Me dá saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só miragem No desespero da carência Não dá pra saber aonde cê tá se meter Com muita seda ao pote Não dá pra saber se é água pura ou se é veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Me dói saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só miragem Eu falei forró, meu filho Eu falei forró, meu filho Puxe do capaco, o alagoano estourado Eu falei forró Só me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Amigo não rola mais Quero dar um tempo sim Fica longe de mim Vê se me deixa em paz E toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencante acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou E toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencante acabou Eu quero a minha liberdade Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima E dá um tempo, vai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver fim Toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencante acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencante acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz, não faz mais parte de mim 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 Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver afim Dá um tempo, vai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu tô que tô daquele jeito no clima Dá um tempo, sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faça o que eu tiver da fim Fazendo Jacurutu, Engaralbeira da Pei Alô meu Pernambu, com abraços naquele Guilherme Grupo Santo, sorte no Guilherme Alô, GF, gravações, GF, CD Alô, Bastido, saboroso de floresta Na última briga eu já tinha avisado, se tu não mudasse eu ia ser obrigado A mudar de beijo, te arranca do peito, mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás, sou eu quem não quero mais Acabou, acabou, eu já me decidi O sol foi ruim pra mim Acabou, acabou, acabou Na última briga eu já tinha avisado, se tu não mudasse eu ia ser obrigado A muda de beijo, te arranca do peito, mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Acabou, acabou, acabou Não adianta correr atrás, sou eu quem não quero mais Acabou, acabou, eu já me decidi Acabou, acabou, eu já me decidi Tu só foi ruim pra mim Acabou, acabou, acabou Eu falei forró Eu falei forró Sucesso, Vitor Fernandes Sucesso, Vitor Fernandes Ei! Também eu achei Puxa do cavaco, o alagoano estourado Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado Você passava do meu lado, eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Protesta meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado, eu era invisível Enquanto cê liga Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga 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 Eu não consigo evitar seu olhar Quando ela diz que quer comigo ficar Dá um arrepio, uma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar muito mais Te amar muito mais Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar Muito mais A vida inteira Sonhei com você Por mais Por mais Por mais que eu tente Não te esquecer O seu amor Eu quero pra mim Pois seu amor É sem fim Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar Depois Muito mais Eu falei forró, menino! A Lorena e Música Estude o sucesso! A Lorena e Música Estude o sucesso! A Lorena e Música Turma da Integra Wix E o parceiro Marquinhos E Bebeto Tamo junto misturar Meus irmãos! Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria te salvar Lembrei de quando fiquei sem você Naquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu E agora que eu quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueça, vá procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de milho de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria te salvar Lembrei de quando fiquei sem você Naquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu E agora que eu quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueça, vá procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de milho de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou Esqueça, vá procurar seu caminho Esqueça, vá procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de milho de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou Isso é pra tocar seu coração Segue iluminando Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia chego a delirar Se for um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão é acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dei outra chance no meu coração Aonde estou? Eu não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou? Eu vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar? Aonde estou? Eu não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou? Eu vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia chego a delirar Se for um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão que eu me enlouqueça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou? Eu vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Alô, viu que é vídeo musicais Vaquejada é vida, paz misturada Vaqueiro dispor Vamos lá, Rizê Fuge do cavaco O alagoano estourado Sem noites de lua Sem rumo na rua Em busca de um bar Pra tentar te esquecer Eu chego atrasado Tá tudo fechado Não tenho ninguém Nem lugar pra beber Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio passando Meia noite e meia O whisky sem gelo Tá na prateleira Eu pego e bebo Bebo a noite inteira Tô na solidão Ouvindo um forrazão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando Largado Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O whisky sem gelo Tá despedaçado Tá despedaçado Tá despedaçado Tá despedaçado Tô apaixonado Tô na solidão Tô na solidão E meu coração E meu coração Tá despedaçado Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando Chorando Largado Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Essa saudade Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Eu não posso Preciso te ver Essa vontade É tamanha Já não cabe em mim Tô voltando Agora Pra meu bem querer Alô Doutor Franklin DT do Faridão Eu falei Forró